Olá, eu sou o Edu e esse é o último vídeo do ano, o Book Haul, onde eu vou mostrar pra vocês todos os livros novos que eu tenho aqui, os livros que foram chegando de editora, livros também que eu ganhei de presente de aniversário. Meu aniversário foi no dia 27 de novembro e também depois eu participei de Amigo Secreto, enfim. Eu tenho aqui 18 livros novos pra mostrar pra vocês, são livros que estão assim muito hypados, livros que eu queria muito também. Tem muita coisa legal mesmo e inclusive um dos livros que eu vou mostrar aqui, um que eu comprei, eu comprei dois na verdade, pra um sortear pra vocês quando eu fizer um vlog de leitura sobre ele, que é um livro que tá bem hypado, eu acho que vocês vão ficar super animados. Antes da gente seguir então pra mostrar os livros, curta o vídeo ali embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações, se certifique de que o sininho tá ativado em todos e não em personalizado, pra você receber todas as notificações. Eu vou deixar o link de todos esses livros ali embaixo na descrição, caso vocês queiram comprar eles na Amazon ou comprar qualquer produto no site da Amazon, comprando pelos meus links, vocês contribuem com o meu trabalho porque eu ganho uma pequena comissão. E se vocês quiserem continuar me acompanhando, além aqui do YouTube, me sigam nas redes sociais. Todas elas são arroba luckfishels, principalmente no Instagram, tô sempre atualizando vocês das minhas leituras. Então vamos lá ver esses 18 livros novos. Eu vou começar com o que eu recebi primeiro, né, o mais antigo aqui, que foi Os Homens do Rei. Esse é o terceiro livro da série Tudo pelo Jogo, eu recebi ele de parceria com a editora Record. E gente, eu já li esse livro e eu quero trazer uma resenha pra vocês, um veredito dessa trilogia. Eu já adianto que eu gostei muito, muito. A gente tem personagens aqui muito doidos, muito sociopatas, a gente tem um jogo aqui que é o X, que é muito legal. Então é um livro com esporte e também a gente tem um pequeno romance aquele ano, que vai acontecendo de uma forma bem slow burn. E a escrita dessa altura é muito boa, mas eu vou falar mais detalhes no veredito. Depois chegou essa caixona aqui da Record pra mim. Ela já tá aberta, né, porque eu fiz um Reels mostrando os livros que vieram aqui. Então se você não me segue no Instagram, vai lá me seguir. E dentro daquela caixa da galera Record veio essa caixa dourada aqui do Viby, onde vem assim o lançamento mais aguardado da Record, né. No caso aqui, Very Important Book, porque é um dos livros mais importantes aí do ano. Dentro dele então veio O Portador da Espada, da Cassandra Clare, que é autora dos livros do Universo dos Caçadores de Sombras. Mas essa é uma nova série que não tem nenhuma ligação com os Caçadores de Sombras. Eu tô muito curioso pra saber o que a Cassandra Clare trouxe aqui. A única coisa que eu li dela fora do Universo dos Caçadores de Sombras foi aquela série Magisterium, que ela escreveu junto com a Holly Black, né, minha autora favorita. O livro veio com esse papelzinho aqui e esse marcador também. E, gente, aqui na orelha dele tem um mapa, ó. Todos os detalhes aqui do livro são em dourado. E aqui atrás fala assim, ó. Um amor proibido, uma magia perigosa e um segredo que pode destruir um reino. A Cassandra adora escrever coisas de amor proibido, né. Esse livro tem 584 páginas, então já é um livro grande aí pra ser o primeiro de uma série. E eu quero ler ele logo, já no início do ano. Dentro da mesma caixa ali da Record, veio mais dois livros. Um deles é Os Frágeis Fios do Poder, que é da Victoria Schwab. E ele se passa naquele Universo dos Tons de Magia, sabe? Aqui tem as novas capas da trilogia Tons de Magia. E esse aqui é o primeiro livro dessa nova série dela. E esse livro, gente, tem 755 páginas. É ainda maior do que o livro da Cassandra. Eu ainda não li a trilogia dos Tons de Magia, mas eu quero muito ler. Já quero emendar com esse daqui, ver como é que vai ser essa nova série. Eu realmente espero que eu goste e eu tô curioso pra saber, porque eu não sei nada dessa trilogia. Eu sei que tem uma coisa relacionada a Universo Paralelos, algo assim. E o terceiro livro que veio nessa caixa da Record foi A Sociedade Supersecreta de Bruxas Rebeldes. Esse é um livro bem curtinho, ele tem 301 páginas. Eu acho essa capa muito fofinha. E aqui atrás fala assim... Precisa de um abraço? Então leia este livro. A Sociedade Supersecreta de Bruxas Rebeldes é como um abraço quentinho e mágico. Eu amei. Tasha Suri, autora de Trono de Jasmine. Uma coisa que eu gostei nesse livro, gente, é que a fonte dele é muito grande. É uma fonte muito grande, muito confortável de ler. E eu sei que vai ser um livro de conforto, assim, que eu vou curtir bastante. Então eu quero também ler ele no começo do ano. Pra começar o ano, assim, numa vibe divertida, numa vibe legal. E eu tenho visto aí que o pessoal tem curtido bastante esse livro aí, postado nas redes sobre ele. Então vai ser perfeito ler no começo do ano. Tô ansiosíssimo. Depois, gente, temos ele, o livro mais hypado e mais esperado do ano, que é o Divinos Rivais, da Rebecca Ross. Esse livro aqui foi uma novela pra chegar até a mim, porque eu comprei ele na pré-venda da Amazon e deu todo um problema lá com a entrega. Enfim, eu comprei ainda na primeira tiragem, que tem o corte aqui pintado, né? Que é a tal da pintura trilateral, que é bem legal, bem bonita. Só que essa capa, gente, eu não gosto. Eu acho essa capa muito feia. E ela não diz nada sobre a história. E essa é uma história que se passa na Segunda Guerra Mundial, com dois jornalistas, que eles são rivais. E a protagonista, a Iris, ela vai enviar a carta, eu acho que pro irmão dela, que tá na guerra. Só que por algum motivo, quem recebe essas cartas é o rival dela. E eles começam a mandar cartas um pro outro ali. E eu sei que também tem a parte de fantasia aqui, que tem deuses antigos despertando. Gente, eu tô muito hypado por esse livro. Eu vou fazer um vlog de leitura pra ele, mostrando todas as minhas impressões pra vocês. E também vou mostrar, nesse vlog, uma jacket que eu fiz pra esse livro. No caso, uma outra capa, né? De uma outra edição. Vou mostrar direitinho pra vocês. E eu tô muito, muito empolgado pra ler esse livro, gente. Eu queria muito que esse livro tivesse chego a tempo pra eu conseguir ler ele em dezembro. Mas, infelizmente, não rolou. Mas vai ser a minha primeira leitura do ano de 2024. Tô ansiosíssimo pra trazer esse vlog pra vocês. Inclusive, eu vou ler em conjunto com a minha amiga, a Rua Rosita, do canal Biblioteca da Rua. A gente tá muito animado pra essa leitura. Esse livro aqui ganhou o primeiro lugar em uma categoria do Goodreads Awards. Ficando na frente do Portador da Espada, da Cassandra Clare. E também do Herdeiro Roubado, da Holly Black. Então, assim, gente. Muitas expectativas pra esse livro. E os tais dos brindes que vieram com ele, né? Foram essa eco bag aqui. Escrito Divinos Rivais aqui. Com a arte da capa. E atrás, essa máquina de escrever lindíssima. Veio também uma cartinha da autora, né? Aqui traduzida e aqui no original. E também esse marca página aqui. Com a arte da capa. Normal. E, gente. É Divinos Rivais, então. Que vai ter sorteio pra vocês. Então, fiquem de olho no vlog de leitura. Pra vocês participarem do sorteio. Obviamente, não vai ser essa edição que eu li, né? Vai ser o outro. Que eu comprei extra. Olha, tá no plástico ainda. E sim, é a edição com a pintura trilateral pra vocês. Então, fiquem de olho aí quando sair o vlog. Eu tinha falado pra vocês que o livro mais antigo que eu tava mostrando aqui. Era Os Homens do Rei, lá da trilogia Tudo Pelo Jogo. Mas eu acabei me enganando. Não foi o mais antigo aqui que eu recebi. Foi também o da Galera Record, que é Deus e Monstros. Que é o terceiro e último livro da trilogia Pássaro e Serpente. Eu já li o primeiro e o segundo livro. E já tô lendo esse segundo. Eu tô na página 217. Ó, eu já li essa quantidade aqui. Quero ver se eu consigo concluir essa leitura logo. E trazer também um veredito pra vocês dessa trilogia. Falando se vale a pena ler ou não. É uma trilogia de magia, onde a gente tem um Enemies to Lovers. É uma coisa meio bruxas versus igreja. E é muito divertido. Já adianto pra vocês que é divertido. E também tem uma pitadinha de Dark, assim. Dark no sentido de ser obscuro. Não daquela série Dark. Um livro que eu ganhei foi O Mundo Superior. Eu acho essa capa bem bonita. E eu não sei muito sobre essa história. Tava na minha host list, mas eu não sei muitos detalhes, assim. Eu sei que o protagonista descobre coisas que vão acontecer um pouco no futuro ali. Através de uma visão e tal. E tem alguém que pode ajudar ele. Só que essa pessoa que pode ajudar ele não nasceu ainda. Eu fiquei bem curioso com essa sinopse. É um livro fininho. E eu espero gostar. Acho muito lindas essas cores aqui da capa, gente. O próximo, pessoal, é o volume 8, de A Menina do Outro Lado. Eu ganhei esse livro de presente de aniversário da Pathy, minha amiga maravilhosa. Eu tô ansiosíssimo pra finalizar essa série. São 11 volumes. E aí, de presente de Natal, a Pathy me deu A Escuridão ao Nosso Redor. Que é o romance aquiliano entre esses dois meninos da capa. E, ao mesmo tempo, ele é também uma ficção científica. Então, são rivais ali no espaço e tal. Eu tô bem curioso pra ler esse livro. Eu acho a edição bem bonita. Ela tem vários detalhes aqui por dentro. Detalhes diferentes, ó. Folhas escuras. Aí, tem aqui também alguns desenhos no início, ó. Começa, assim, a história nesse céu aqui. Olha só o início do capítulo. Enfim, a edição muito linda. Daí é dessa editora Buzz. Que é uma editora que eu não conheço muito. Eu acho que é uma editora nova. E eu acho, gente, a ilustração dessa capa muito linda. E continuando sobre A Menina do Outro Lado. Eu ganhei também o volume 9 desse mangá, né. São 11 volumes. Acho que eu já falei isso. Eu ganhei da Gabi, minha amiga querida, que eu conheci através das lives da Pathy. E ela também me deu, gente, o Para Sempre, da FT Lukens, que é a mesma autora de Em Águas Profundas. Esse também é um romance aquele ano que tem magia. Eu acho essa capa muito linda. Tô bem empolgado pra ler. A escrita da autora é bem levinha, assim, bem tranquilinha. Esse livro aqui também é bem curtinho. Ele tem 250 páginas, assim como o outro também era bem curtinho. E essa edição da Faro tá muito linda também. Olha só, tem uns detalhes aqui de um reino e tal. Aqui atrás também. A única coisa que eu não gosto é que os inícios de capítulo começam na mesma página que terminou o capítulo anterior. A única coisa que eu não gosto. De resto, assim, as edições da Faro são maravilhosas. E eu ganhei de Amigo Secreto o meu primeiro livro das autoras Cristina Lauren, né, dessa dupla. Que é Um Pouco de Aventura. Esse livro aqui tem uma caça ao tesouro num lugar que eu não me lembro agora se é uma ilha. Mas, enfim, é um lugar mais tropical, assim, no estilo aqui da capa. Eu acho que deve ser uma leitura bem gostosinha. Tô bem empolgado pra ler ele também. Quero tentar ler ele nesse verão, né, pra aproveitar essa vibe. E também no mesmo Amigo Secreto, eu ganhei Uma Virtude Mortal. Que é o primeiro livro, acho que, de uma duologia. E a protagonista caça demônios. Alguma coisa a ver com demônios, assim. Então, eu fiquei bem interessado. Eu acho essa capa muito legal, muito bonitinha. Aqui atrás fala que a protagonista, Alessa, recebeu um dom dos deuses. Que é catalisar o poder de um consorte pra proteger a ilha em que vive do ataque de demônios famintos. Então, assim, só isso que eu sei da sinopse. Eu nem li o resto da sinopse. Quero ler assim, ver o que eu vou achar. Eu só não sei se esse livro aqui é o que eu ganhei do Amigo Secreto. Ou se é o que eu ganhei da minha amiga Tiffany. Porque acabou que eu ganhei dois livros repetidos. Então, um deles eu devolvi pra Amazon. Esse aqui tá como, então, tanto o presente de Amigo Secreto, quanto o presente da Tiffany. E a Tiffany também me deu o Bem-Vindos à Livraria Human Dong. Que é um livro que se passa na Coreia. E eu já li esse livro. A protagonista, ela tem por volta de trinta e poucos anos ali. Ela é divorciada. Ela resolveu recomeçar a vida dela. Abriu uma livraria de bairro. Então, a gente tem aqui o dia-a-dia dessa livraria. As coisas que ela tenta fazer ali pra atrair mais clientes. Escritores que ela conhece. Eventos que ela vai fazendo ali. Então, é um livro bem gostosinho. Bem legalzinho de ler. Mas ele tem uma carga um pouquinho mais dramática. Assim, eu gostei. Mas não achei nada demais, assim. Aí, outro livro que a Tiffany me deu. Foi o Na Estrada com o Ex, da Beth O'Leary. Mesma autora de Teto para Dois. E ele foi um livro que também recebi repetido. Porque eu recebi o mesmo título das meninas do surto literário. A Sarah e a Sabrina. Então, eu fiz a devolução de um deles pra Amazon. Não sei de qual. Então, enfim. É o presente das três. E as meninas do surto literário me deram um outro livro também. Que é A Bruxa Secreta. O segundo volume da trilogia O Menino Bruxa. Esse livro é um quadrinho, né? E é um quadrinho com ilustrações muito, muito, muito lindas. Eu amei o primeiro quadrinho. Tô ansiosíssimo pra ler esse segundo. E a editora Record já anunciou o terceiro. E tivemos mais Beth O'Leary aí nos recebidos. Porque eu ganhei de presente do Fegrilo, meu amigo querido. O Mesa Paraon. Eu sei que aqui a gente tem três protagonistas. Em que um cara tá saindo com as três. E elas acabam descobrindo que ele tá saindo com as três ao mesmo tempo. Ah, e o Na Estrada com o Ex. Eu não falei, né? Mas ele é uma road trip. Onde a menina vai até um casamento. Só que junto com o ex dela, né? Nessa road trip. Eu adoro histórias com road trip. Então, eu tô muito, muito empolgado pra ler isso aqui. E o Mesa Paraon. Eu tenho certeza que vai ter bastante confusão. E que eu vou adorar. Que essas três provavelmente vão fazer o cara se dar mal. E quando eu leio esses dois livros e também uma troca que eu já tenho e que eu não li ainda. Eu quero trazer um vídeo falando sobre todos esses quatro livros da Beth O'Leary. De repente, até fazendo um ranking. Enfim. Por qual que você deve começar. Quais os melhores. Os menos bons. Enfim. E por fim, eu recebi esse livro lindíssimo de presente da Carol Vitt. Do canal Solivro. Minha amiga lindíssima. Esse é um livro que faz parte da série de Heartstopper, né? Que é o Nick and Charlie. Aí tem um subtítulo aqui. Uma novela de Heartstopper. O livro também tá com uma edição linda. Assim como os quadrinhos também tem uma edição linda, né? Ele é um livro com texto mesmo. Não é quadrinho. Mas ele tem algumas ilustrações espalhadas pelo meio, assim, ó. E ele se passa quando tá se aproximando aí a ida do Nick pra faculdade. Os problemas aí que o Nick e o Charlie vão acabar tendo por conta disso. Na frente é muito bonitinho. E atrás também, né? Olha só que legal. Aqui tá o Charlie acordado e o Nick dormindo. E atrás é o contrário. O Nick acordado e o Charlie dormindo. Também tô muito, muito empolgado pra ler esse livro. Mas eu acho que eu vou esperar eu ler o volume 5 de Heartstopper. Esse foi, então, o meu Megabook Hall, gente. Tá quase caindo tudo aqui dessa pilha. E tá muito pesado, então já vou soltar. Já tô aqui suando, pois. Verão, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desses livros novos. Me contem ali nos comentários se vocês estão empolgados pra ler algum desses livros. Ou pra saber a minha opinião também. Tem livros ali que eu vou trazer vlog. Trilogias que eu vou trazer o veredito, né? A resenha da trilogia completa. E não se esqueça que todos os links desses livros estão ali embaixo na descrição do vídeo. Se você comprar qualquer coisa na Amazon utilizando meus links, você me ajuda bastante. E se você não deu gostei ainda no vídeo, clica em gostei ali embaixo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Só não esquece de verificar se o sininho tá lá selecionado com todos, pra você receber todas as notificações de vídeos novos. E pra continuar me acompanhando e sabendo dessas leituras aqui, desses livros novos, me sigam nas minhas redes sociais, todas, arroba, luckfishels. Principalmente lá no Instagram, que agora eu quero tentar postar o máximo possível, trazer bastante conteúdos legais. O próximo vídeo, então, já vai ser ano novo. Quero desejar a vocês um feliz ano novo. Que vocês tenham um ano repleto de leituras maravilhosas. E a gente se vê ano que vem, então, no próximo vídeo. Tchau!